E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo do Cruzeiro Kings 2 com a Dinastia Isauros E da última vez, vocês se lembram aqui que eu tive que conspirar um pouco pra tirar alguns avançados das facções aqui A situação não tá 100% tranquila, mas funcionou, fora que eu fiz algumas conquistas aqui, por exemplo, acho que o Znoin foi conquistado aqui por mim e tudo mais E eu tenho que seguir em frente agora, olha, dá pra eu atacar Verdun de novo, dá pra atacar Verdun de novo aqui, tomar essa região Mas eu não sei o que eu faço agora, lembrando que a mulher do meu imperador morreu também, ele é um verdadeiro viúvo negro E há três mulheres que morreram na mão dele, uma sobre circunstância suspeita, uma de doença e a outra morta em batalha Mas enfim, deixa eu dar uma olhada aqui no negócio, deixa eu ver qual é o filho meu que tá casado, qual que não tá Ah, essa daqui tá casada com o conde de Acre Essa, a Marta, ela tá prometida pro Vizreira Croácia A Agne, ela não tá prometida pra ninguém Talvez já seria a hora de eu começar a firmar algumas alianças aqui Seria a hora, talvez, eu começar a firmar algumas alianças aqui Enfim, vamos lá, opa O que é? A Croácia tomou possessão dessa terra? Caramba É A Croácia tomou, ah tá Deixa eu me dito mesmo no comentário, o Dodd e a Malfi, aqui Ele não mais faz parte do Eu tenho que transferir a vassalagem dele Certo? E se não me engano ele tá em facções Ó, deixa eu ver Não, esse é o Magistros ou ele não está em facções ou a Malfi? Não importa, por questão de organização do reino Eu transfiro ele da Transfiro ele para as facções Da, da As facções não, cara Vocês entenderam Põe esse reino aqui, vamos lá Transfer Vassalage Dodd e a Malfi Dodd e a Malfi Cadê você, Dodd? Vamos lá Armênia A Malfi A Malfi Não posso transferir Não posso transferir a vassalagem Tá bom Nossa, mas é um saco, viu Ele pertence ao reino Ó, a Dejur, cadê? E eu não posso transferir a vassalagem do desgraçado Pro Vice-rei aqui Não posso Posso transferir um monte de vassalagem A dele eu não posso Posso transferir vassalagem de gente que não tem nada Até do Azerbaijão eu posso transferir Do a Malfi aqui eu não posso Só que deve ser a viadagem que ele é república Mas enfim Vai, segue em frente Cadê o meu, meu Spymaster? Ele tem caralhos Caralhos eu sei onde é É aqui, ó Tá tentando tirar o Julio Das facções aqui Ih, já conseguiu Não só está tentando Como já conseguiu É que ele não saiu daqui ainda Porque tá aqui, ó Já tá menos cinco aqui de Desencorajado do faccionalismo Até novecentos e trinta e um Bom Bom Tô tirando o cara das facções aqui Vamos lá Vamos procurar mais um pra eu tirar Ó, lembrando que tem gente pra eu prender, hein Tem o Boetius Apesar que não tem tanto, não Não tem tanto, não Mas tá bom Essas facções mais fortes Muito por causa do rei Mas Aqui, ó Duquesa de Chip Essa maldita voltou pras facções Vamos tirar ela Pronto Espero que o meu Spymaster dê jeito nisso Ia ver se sair dessa facção Não vai, ô maldito Eu tirei você Até novecentos e trinta e um Vaza aqui Nossa, que maravilha Ele já coletou as taxas em Jerusalém Coleta a taxa no Cairo agora Faz um tour asiático Pra mim Faz um tour asiático pra mim, por favor Isso O desgraçado não sai das facções Ele já tá desencorajado Será? Será que eu faço plot contra alguém mais? Por que não tá dando? Ó, Duque de Damieta Putz Ó esse Duque de Damieta A herdeira dele vai ter cinco anos Ah Ó Vamos lá Opa Valeu Hoje eu já tô tirando Tô tirando muitos passados Muitos passados Ah, tá O que que acontece? Eu vou virar o amiguinho da Alexia Ah, ela já é casada, né? Ah, tá Mas tudo bem Posso virar amigo dela Não tem problema Porque, sei lá O meu imperador tá solteiro, né? Eu pensei Vai que É, apesar que eu acho que eu vou casar de novo sim Se eu tiver mais um filho É bom pra sucessão Cara, por que que esse cara não sai? Ele já tá desencorajado Olha aqui, ó Tá falando na tela Discouraged from Fractionalism Tá tirando cinco de opinião por causa disso Até 29 de 11 de 931 E o filho da puta não sai Ele não sai da facção Ai, ai, ai Mas tá bom Vou torcer pra que uma hora ele saia Eu já desencorajei outra E ele tá aqui ainda Ah Peraí, o que que eu ia falar? O que eu ia fazer, melhor dizendo? Ah Ah, eu ia tentar casar mesmo No imperador Então, Julio Você tem alguma Você tem uma irmã, né? Ludovica A Ludovica A Ludovica Mas não vai ser ela, não Príncipe Máximus É meu irmão Esse desgraçado aqui Ele entrou em facção Ele não pode o filho também Eu não sei o que que eu tava na cabeça Pra colocar, pra dar título pro meu irmão Eu não sei o que eu tinha na cabeça pra fazer isso É que ele foi Ele sempre foi tão leal Mas não Nunca confie na lealdade De um vassalo no Cruzeiro XVII Roubou de neve Duquesa da Armênia Ô Tá Ah, cresceu Olha o plot power contra ela Vai Por que Você vai ver, fia Você vai ver Quem que é a Tordira É Craca Carlos Dothar Enfim Ela não vai aceitar casamento comigo E pátios de Kios Fotios de Daminita Ah, não Eu tô conspirando contra ele A Arminiacum Tá Não vai dar Marco a de Leon Duque de Jorge de Chipre A filha mais nova dela já está casada, inclusive É Ela não tem irmãs E nós temos o Duque de Éprio O Duque Focas Que também Não vai oferecer muita esperança, né Esse tal desse Focas aqui O Duque de Éprio Porque Horrível isso Não tem ninguém que o meu rei possa fazer um casamento Na verdade tem, né Eu posso prevenir Não, não tem Deixa o cara soltar Eu só caso de novo se for pra Aliança Senão nem adianta Ó, peraí Junta os exércitos aqui Se todos são retinos mesmo Isso E Deixa eu dar uma olhada Ainda falta um pouco pra completar, né Falta um pouco pra completar esse Falta um pouco Então, beleza Vamos lá Se falta um pouco, falta Opa, aqui, ó Aqui, ó Coba de Cartley Aí, Coba Não sei quem é você Sei que a tua opinião sobre mim É excelente que continue assim E eu gostaria que você Vamos lá, vamos ver Vamos ver se eu consigo eliminar esse Maldito daqui Ah O que? Cartago? O que aconteceu? Cartago? Túnis África Eu nem li Eu só li a palavra Cartage Antes de eu apertar o ok É tudo bem Túnis Cartago ficava por aqui Aqui, ó O baronado de Cartago Sucesso Isso Esse meu empregador Tá muito plotero, gente As plots dele Tão dando tudo certo Que bom Ó Então, o que eu vou fazer, ó Dóis de magia Dóis de piarras Diógenes Beleza Aí o rei finalmente Saiu das facções Agora vamos virar Nossos olhos Pra Essa Pagã aqui Reformed Pagan But still Pagan Cadê o revoke title Eu posso revogar O do cara da Armênia Dela O problema é Pra quem eu entrego O do cara da Armênia Apesar que ela vai Ela vai continuar tendo O condado de Vaspucaran E todos os Todos os Vassalos dela Todos São nórdicos São pagãos Eu tenho que dar um jeito De refazer isso aqui Porque Isso Isso deixa Numa opinião Muito delicada Eu posso Peraí Vamos tentar Demand Religious Conversion Ela não quer Ela não quer Eu posso tentar revogar Posso tentar revogar Ó Do cara da Armênia Vai aumentar A opinião dela Menos 60 E só os germânicos Vão objetar Né Que vai dar Cair menos 15 Opinião Quantos Vassalos germânicos Eu tenho Eu acho Cultures Vamos ver Cultura italiana Aqui a cultura saxã Lombardo Peraí Religions É melhor ver Religions Aqui ó Innsbruck Ah não O cara é católico Innsbruck Em geral Ele é germânico Sabia que tinha germânico Por aqui Mas a opinião dele Já é menos 50 Esse aqui é germânico A opinião dele Já é menos 6 Esse aqui Já não é germânico Mais Acho que são os únicos Germânicos Que eu tenho Germânicos assim Em questão de religião Religião pagã Germânica Antiga Tá É Essas aqui são todos hereges Não chegam a ser pagãos Acho que Compensa eu tentar Dar uma revogação Nesse título dela E aí Se ela aceitar Boa Se ela não aceitar A gente vê o que vira Só que eu tenho que Tirar o título dela Peraí Essa daqui vai herdar o que? Vai herdar os dois títulos Ela tem um Strong Queen Porque ela é filha do Hawker Ela é filha do Hawker Deixa eu tentar Alguma Manobra Deixa eu ver Cadê Demand Religious Conversion Não dá Não dá Fazer o seguinte Vamos tentar ir até o fim Dependendo do que acontecer Vai Vamos lá Vamos na plot Pra eu não gastar Meus recursos militares Ela é germânica mesmo Ninguém vai objetar Olha só Ninguém gosta dela aqui 1056 de plot power É um dos maiores plot power Que eu vi na vida Eu já vi Chegar a 2000 já Em um jogo que eu joguei Lá em 2014 Mas 1500 de plot power É outro nível Cara É outro nível Que surgiu um iconoclasta Aqui Isso não é legal não Cara Isso era pra você Continuar muçulmano Pra eu declarar Holy War Mas enfim Mas enfim Será que eu posso conquistar Baden De novo Mas é que esse cara aqui é germânico Olha aqui Holy War for Baden Ah Holy War Legal Success Isso Tá muito Ploteiro Esse cara É muito Ploteiro Esse cara Demais Ploteiro Demais Esse imperador Ploteiro Demais Olha aqui Nos últimos dois vídeos Ele ficou bastante assim E ele tá vivendo O cara Já deve fazer Mais de quinze vídeos Vinte Que esse cara é imperador Sei lá O cara é É bom Olha aqui Olha aqui O herdeiro vai ser quem? Thor of the Shield Maiden Quem que é essa? Templo de Ulukamil Enfim Vamos ver se você Se converte Não Não Vamos ver se você Se casa comigo Não É o foda de revogar É isso Então eu não vou ter Olha a Armênia Tem aqui Isso aqui Ele é Califa É o califa dos Abacides Esse que é o problema Aqui faz parte do califado Abacides Se eu tomar essa região Eu posso tomar do califa Como de jur Aí eu posso Entregar isso pra alguém Revogar o do caldo da Armênia Aí sim E entregar o do caldo Pra outra pessoa Certo? É Vamos Vamos tentar Fazer essa manobra Mas aí eu teria que Declarar a guerra Califa Sem Holy War Deixa eu poder Jure claim mesmo Aqui ó On the win E o califa Não é mais Tão poderoso Quanto uma vez Ele foi Vocês sabem Ele foi Vocês sabem disso É um califa bem Enfraquecido Os Abacides Já estão bem enfraquecidos Eles não tem pactos Então Não seria uma guerra Tão Pesada assim Pra conquista de de win Vamos tentar Vai lá Vamos tentar Mandar presente Mandar artefato E já Pra tirar os nórdicos De vez Dessa Dessa Desse lugar aqui Vai lá Ah não Não é você Califa de brilho Califa de brilho De jur Tá Faz tempo que eu não entro em treta Com os Abacides Mas eu vou entrar agora Vou entrar agora Por essa região Aqui da Ásia Por essa região Que não vai ter nada Simplesmente Uma ambição Vamos lá Acho que eu não vou Precisar de todos os vassalos Eu não vou Chama esses Os da Itália E Da Europa Ocidental Eu vou debandar Vocês não precisam vir Podem ficar Podem ficar Vocês Italianem Fiquem Legal Esse que é o bonde Deu Império Grande Eu posso escolher Que vassalo que eu vou mandar Os da África Não Da África Ocidental Da parte mais ocidental Da África Não precisam vir também Agora vocês vão Vocês fazem fronteira Com os Abacides É obrigação de vocês Vamos lá Junta aqui Vocês Vocês Da Asa Menor Vassals From Asia Minor Vai lá Vocês na Asa Menor Pra cá É meu de juro Que eu vou pressionar Quem mais Peraí Você Vai mandar Tropa de barco Sim Vamos lá Vamos tentar Acabar logo Com esse negócio Isso Quem mais vai mandar De barco Você aqui De Creta Aí os gregos Fala O que eu tenho a ver Com isso Vocês estão mais perto Vocês estão mais perto Da Ásia Do que Do que os italianos Bem mais perto Da Ásia Do que os italianos Então vocês tem muito A ver com isso Tem muito a ver Com essa história Legal Ó Vocês também Eu quero que vocês Juntem Gregós Todos Aqui Depois a gente vê Pra onde a gente manda A gente divide Se não divide Deixa eu dar só uma diminuída Na velocidade Pra ver se os abacidos Não vão aprontar Apesar que eles estão em guerra Também né Com quem Ah eles já estão em guerra Com a Anatolia Ih rapaz Isso não vai Isso vai ser fácil Arrange marriage Bárbara Minha cortesã Ela lowborn Quem quer casar com ela O Exato da Bulgária Bom Casa Casado com o príncipe Não tem problema Não tem problema Olha a coisa Ô toma gente De Antioquia Você é louco rapaz Ele tem uma filha De nove anos O que aconteceu O pai dele Eu tinha trégua Com o pai dele Ah mas eu acho Que era por causa Do meu casamento Com a menina aqui Não Com essa Menina que não era Mais menina né Ela era Filha da Ah não Tinha nada a ver Ela era italiana Filomena Rodaldini O que que aconteceu Será que o meu filho Morreu mulher Ah Não Essa daqui era eslava Essa daqui que é a mãe Da A Edida da Itália Uai Quem que é a mãe Do filho dela É a primeira mulher né Era Olha só Esse O meu próximo imperador O príncipe leão Irado Cruel E orgulhoso Vai lá Olha os abacidas Olha os abacidas Olha os abacidas Olha os abacidas Subindo aqui ó Calma que a gente já chega lá Minhas tropas ainda estão se movendo Anatólia Deu quantos soldados pra mim? Só quatro mil Anatólia? Pouco hein? Pouco hein Anatólia É meus assados não estão gostando de mim Mas eu já estou ganhando em 4% Ah Ok Um judeu se refugiu na minha corte Antioquia vai perder Dos abacidas aqui Antioquia É Antioquia Isso mesmo Antioquia está lutando com eles Defeat Não sei aonde Mas deve ser pra aqueles saqueadores lá Enfim Eles estão retomando as terras É... Eu acho Se eles forem seguir os meus soldados até aqui Ah não Eles estão perseguindo Antioquia Opa Dinheiro do Cairo Chegou dinheiro do Egito Ótimo Vamos pras gregas agora Pras terras gregas Arranca dinheiro de ramo Enquanto essa terra ainda é minha Depois eu não sei Eu acho que eu deveria ter chamado todo mundo Ó Ele está cercando homes aqui Mas tranquilo É... Eu já vou aproveitar Enquanto eles estão vindo Já vou cercar de ruim Já que é uma terra isolada mesmo Tá Pode ir cercando aí Legal Eles tem 1519 Vai cair 6.2 É... Eu vou ter que mandar mais alguns Só que o resto Eu não vou mandar pra cá Eu vou mandar pro Sul Pra combater o exército do Emir Esses 6.000 eu ainda vou mandar Porque aqui é o alvo da guerra Mas depois Ó... Deixa eles chegarem aqui Formou uma aliança, cara Com quem? Com o Duque de Trebison O cara tem 70 anos já Aqui ó Esses eu vou mandar Pra cá O resto não O resto vai combater O Emir Arif Aqui embaixo E vamos socorrer a Antioquia Eeeeee... De novo Não posso deixar que meus filhos morram Fecha os portões Não posso deixar que meus filhos morram É moeda de troca Aliança Vamos lá Politicamente falando Opa Quantos cabe aqui? Cabe só 10.6k? Tá com 10.9k? Tá bom Deixa o Atrician Pegar então Olha a princesa Marta Opa Legal Se tornou uma estrategista brilhante E vai se casar com o Teodoro da Croácia Em breve Vai legal Ó Esses dois cá Podem descer Quero que vocês venham Toma aqui ó A capital desse Emirado Se é que Vão conseguir Mas enfim Ó 5, 6 Vai Cai mais Cai mais Cai dentro Cai dentro Otávio Ó Vamos lá 7 O que? Falling over hills Over varanda O que Marta? Você tá prometido Pro visto o rei da Croácia Heavens No Não, 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 não Você vai casar com o que eu mandar Filho de Imperador Não decide sobre essas coisas Não decide sobre essas coisas Casamento é político Ponto final Vamos lá Leão Da Itália Meu neto O que que tem? Ah Aqui Eu posso ganhar o direito de arbitrário Cruel Ele já tem Que grande orgulhoso Então Já tem Enfim Esse moleque Quem que casaram ele? Posso saber por que que você Casou ele com Nicarete Isaurus Ele é filha de quem? Quem que era o pai dela? Você casou ele com um Zé Ninguém? Casou ele com um Zé Ninguém Com uma Zé Ninguém Com uma Zé Ruela Ela não tem título nenhum Não vai dar aliança nenhuma Eu odeio quando eu perco o controle Do povo da Medina Cheira Dessa forma É horrível isso Tudo bem que é da mesma família Mas pelo amor de Deus Fala a verdade Fala sério Fala sério É Eu acho que Tá dando errado aqui O meu Zé Ninguém O meu Zé Ninguém Coletar Beleza Eu já tô com 12 mil aqui Vai não Cai mais Cai mais Entra Quando eu ficar com 14 mil K de tropa Eu desço Eu acho que os abacidas Estão tentando Pegar meus 2 mil lá embaixo Eu não acho Eles estão Tá bom Eu sacrifico 2 Não tem problema Se for pra segurar eles lá embaixo Ou não Eu uso eles pra atrair eles Mais pro norte Vamos lá Atanasius Inglades Do capitão da guarda varanja Tá aí E o Filoteus também Vambora Todo mundo Os caras são bons Vamos descendo E você Quebra o cerco Quebra o cerco Quebra o cerco Quebra o cerco Aí ó Sabia Eles estão voltando a subir Fica aqui Depois você refaz o cerco Não tem problema Não tem problema Se une a força aqui ó Vocês estão vendo me encarar? Isso Vai Calma aí Estão vindo pra cá? Pra cá Beleza Vocês voltam o cerco Voltam o cerco Boa Boa Aqui eu já estou ocupando Totalmente essa área E depois eu vou tentar Ocupar a capital do califado Que é aqui Ou então aqui Essas outras regiões aqui Não Fala a verdade Não importa O importante é que eu Vai Cerca aqui Já cerca os abacidas aqui Faz tanto tempo Que eu não brigava Com os abacidas Tanto tempo Ó Ganhei Opa Ganhei mais uma amiga Adriane Sixteen E eu com sessenta Pera aí Vamos ver se não tem Nenhum casamento político Que dá pra eu fazer aqui Tem 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 O Conde Diógenes A Sombra Tem o Estrategos Boétios Que a filha dele Já é casada Tem a Duquesa Eloise Que Enfim Ela acabou de entrar Em facções também Tem a Duquesa Eda Cara Tá cheio de Duquesa Nova aqui Inclusive Erege Petros De Sarkiha Apolônio De Adrianópolis Deixa eu ver Quantos a filha mais velha Dele tem Sete É pouco Robô de Niveu Quanta filha mais velha Dele tem Nove Muito nova Damiano Germaniacom É Eu acho que Eu acho que Pra eu Tirar as facções Ô Diógenes Deixa eu casar Com a tua filha mais nova É o jeito É um casamento político Que ela vire É É Betruda ou não Não Tô louco Que ela vire Imperatriz Vamos conseguir um pacto De inagressão Tudo bem que eu vou perder Um pouco de prestígio Mas e daí Yes Yes Casa O que que tá acontecendo O que que tá usando Os meus Antioquia Fudei a Antioquia Opa Casou Boa Êêêêêêêêêêêêêên Revolta de Grisson Revolta Camponiza Olha Eu tenho que dar Um jeito Nesses hereges Só tem herege Nessa região Só tem herege Aqui O que eu vou fazer Pera aí E não para de aparecer heresia eu tô perdendo peresia você o seta onde essa lônica é essa lona que o negócio já desandou usando assim usando não zandona mas eu já resolvi onde é que tem eles e tem um monte de eles e fatice tele fatice tele o creta ó a duquesa de creta ela é catra ela é catra essa maldita que aqui aqui tem sunita não é que é normal aqui é região muçulmano vão tentar tirar as heresias aqui ó fatice tele aqui eu vou começar por aqui tira elimina as heresias da grécia aqui aqui é o que são germânicos pagão não deixe germânicos aí as heresias que eu vou cuidar o tengri fatice tele aqui ó te tira da itália que perde roma pronto vai tirando aqui que esses caras são perigosos isso isso vou pegar isso aqui nesse nesse campo nesse campo peguei aqui eu já o feito né vamos ocupar aqui a capital do emirado por favor a capital do emirado vai pronto renda-se abacida renda-se legal estou ganhando 78% já acabou o que que está acontecendo Marta você está me dando muito trabalho Marta não 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 vou te proibir sair eu sei que você quer fugir aquele cara da guarda varanja sabe que o time nothing happens you open the door the room is empty Marta has left a node behind apparently she has disobeyed and sneaked out of the keep aaaah saiu da fortaleza eu sabia eu sabia deixa eu ver deixa eu ver se você está hum ah é amante eu acho ah ela tem uma mãe ela não vai casar com ele não ela não vai casar com ele não ah tá bom o que eu posso fazer vamos fingir que eu não vi nada e só para o seu casamento ser concretizado vai vai lá não vi nada não vi nada 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 pronto fazer vista grossa fazer o que não consigo controlar o ímpeto dessa menina vambora vai lá 99% ah fechou ganhamos ganhamos muito bom 100% acabou acabou offer peace yes pronto ganhei e eu tenho uma terra a mais legal agora o que eu vou fazer com essa minha terra a mais primeiro de tudo ah o plot power está caindo de win vai ser de alguma de algum vassalo vassalo leal iconoclasta vamos lá agora quem vamos ver esteocis o amante da minha filha será que eu mando ele embora será que eu recompenso ele por tal afronto ao imperador é melhor não né apesar que talvez ele possa ser a única opção não tem esse cara aqui mas ele é tem ele é eslavo larga a mão vou trocar um pagão por outro talvez talvez eu mandar ele pra longe possa funcionar vai manda esse cara pra longe ele tem título ele não tem família ele é lowborn enfim manda ele pra longe manda ele pra de win vai lá ah grand land title vai manda ele pra ele é iconoclasta né é manda ele pra de win com o dado de de win pronto inclui lower titles é seu com o dado de de win é seu pelo menos se eu tiver um bastardo eu vou ter um bastardo nobre um neto bastardo eu tô falando agora o que eu vou fazer vou vir aqui não primeiro eu vou mandar minhas tropas pra dentro do território dessa maldita aí vou revogar aí depois da revogação encerro o vídeo vamos ver o que que vira ó vem cá amida taron vem aqui e vou revogar vou mandar mandar revogar deixa eu ver se eu posso posso só os germânicos vão objetar você vai ter que aceitar senão eu vou eu já chego destruindo tudo que tem aí eu vou eu vou tirar a armênia da mão desses caras não dá pra armênia ficar na mão dos dos pagãos eslavos eslavos não germânicos não dá eles dão muito trabalho dão muito trabalho é muita diferença de opinião nunca vou ter sossego acabou a revolta eu nem lembrava da revolta enfim valeu por quem ganhou provavelmente foi meu filho executa vambora legal tá chegando tá chegando vamos lá revoga yes ah que legal conquistei a província da mesopotâmia muito bom isso aceita humildemente a revogação meia aceita aceita humildemente a revogação legal anatólia tudo certo pedindo que os meus vassalos estão dentro do normal com exceção com a dos vassalos germânicos mas beleza e você de win eu vou o duque da armênia é seu a partir de agora o duque da armênia é seu toma incluindo lower titles é seu do duque da armênia valeu de jorduches armênia e esses dois aqui faz parte do duque da mesopotâmia esse cara que é germânico faz parte da mesopotâmia será que aumenta o poder do duque da mesopotâmia talvez vai lá transfer vassalage não é uma boa ideia mas por questão de organização aqui ó chefe de taron é seu aí ó pelo menos aumentou um pouquinho bom aumentei a mesopotâmia dei uma equilibrada aqui entre a armênia e a mesopotâmia legal debando os vassalos debando os navios vassalos vou pegar só meus retinos então e vou voltar pelo menos esse problema eu creio que eu resolvi só que aumentou a facção aqui depois eu vejo esse é pessoal vou encerrando o vídeo por aqui se gostaram do vídeo clica no gostei se não gostaram sem problemas clica no gostei mas se gostaram mais ainda ediciona os favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou e aí Obrigado.